Percebam que os meus dedos 2, 3 e 4 estão retos também? Isso não é por solidariedade ao dedo 1, não. É porque o conceito de independência de dedos na mão esquerda é bastante problemático. Na verdade, qualquer coisa que você faça com um dedo reverbera nos outros dedos. E é precisamente esse problema que a gente precisa tentar separar ao estudar esse trecho. Então, todos os dedos estão retos. Permita que os dedos fiquem retos. E aí a mão é deslocada para a 12ª posição, que é onde a gente vai começar a tocar o trecho. Não sei se vai dar para aparecer bem na câmera, né? O ligado Sol Mi, ele vai funcionar tão bem quanto o dedo 1 funcionar bem. O ligado não é um problema só do dedo que liga a corda. Por exemplo, o dedo 4, que toca a nota Sol e liga depois para a nota Mi, que está aqui com o dedo 1. O ligado é um problema do dedo 1 também. Se o dedo 1 não estiver, eu não vou dizer firme, né? Assim, porque a gente tem que tentar afastar o máximo possível a ideia de força. Mas se o dedo 1 não estiver bem colocado na corda, esse ligado não vai soar de maneira eficiente. Então, o som depende do dedo 1. Eu sugiro que vocês pensem assim. Enquanto o dedo 4 puxa a corda para baixo, o dedo 1 empurra a corda para cima. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos para que o ligado aconteça. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos para que o ligado aconteça. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos para que o ligado aconteça. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos para que o ligado aconteça. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos para que o ligado aconteça. Legenda Adriana Zanotto